É, casado e três filhos, do signo de virgem. Na Marília temos 59 aviões. Helicópteros? Temos quatro helicópteros. Bom, a gente continua por aqui porque você está conhecendo um pouco. Fica à vontade, pode liberar. Ok. Vocês estão conhecendo agora esse novo quadro, perfil do empresário. É isso aí, a gente continua por aqui. Legenda Adriana Zanotto Vou contar uma coisa para vocês. Nesse momento, vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouquinho aonde nasceu a TAM, Transportes Aéreos Marília. O ano era 1962 e, claro, o comandante Rolim já estava por trás disso tudo. Já estava voando. Ele está aqui agora para continuar conversando com a gente. Comandante, primeiro, vamos fazer aqui do lado desse jato. Aliás, esse jato aqui é uma maravilha, hein, comandante? Essa é a última palavra da tecnologia de aviões executivos no mundo. Qual o modelo desse jato? É o Citation 6. É um avião... É o avião mais veloz do mundo na sua categoria, avião intercontinental. E um avião que tem na sua classe, 75% do mercado, é o maior sucesso do mundo nessa categoria. A aplicação dele é? Pela César americana. É uma empresa que nós somos representantes deles no Brasil há 15 anos. É uma empresa que tem hoje o domínio do mercado mundial dos jatos de negócio. Por falar em César, tudo começou com César. Pelo que o senhor me contou, é isso? A história? Em 1962? É, não. Em 1962 a TAM, Taxair Marília, é essa empresa que nós estamos aqui agora, que é a dona desses jatos aí teixo, que é a nossa road. Ela controla a TAM, linha aérea regional, controla a Brasil Central, controla esse grupo de empresas nossas. Ela foi fundada em Marília em 1962. Eu, nessa época, entrei na TAM em 1963 como piloto. E fui piloto da TAM muitos anos. Pertencia a outra... É um outro grupo controlador, posteriormente o Ometo, esse grupo do açúcar, a quem eu devo tanto, comprou também as ações da TAM e, posteriormente, eu fiquei sócio deles e, ainda, posteriormente, eu acabei comprando a parte do Ometo na sociedade. A TAM evoluiu bastante no mercado. Temos uma postura hoje bastante interessante porque estamos atuando em vários segmentos do mercado. Mas, comandante, qual é o preço desse avião? Por volta de 10 milhões de dólares. Nós temos quatro aviões desses aqui no táxi aéreo. num esforço brutal, porque o táxi aéreo é uma atividade, Otávio, é muito cheia de altos e baixos. Quando o mercado explode, você se tivesse um monte de aviões, todos voariam. E, quando o mercado para, você fica com milhões de dólares parados aqui no solo, você fica com pilotos em casa. Quer dizer, é uma atividade difícil o táxi aéreo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Nós sabemos que o senhor, claro, continua na ativa e voa maravilhosamente bem, inclusive faz acrobacias aéreas num avião particular que ele tem. Agora, quando alguns amigos seus alugam os seus aviões e pedem que o senhor leve os aviões, isso acontece ou é impossível isso acontecer? Não, eu... Sabe o que acontece, Otávio? Os meus amigos têm todos a cabeça no lugar. Eles agora não querem mais que eu pilote. E, quando eu piloto, eu, evidentemente, eu mando subir um pouco a pólice de seguro dos aviões e dos clientes, em função do risco adicional, né? Evidente que é uma bruta de uma gozação essa. Porque eu vou te contar um segredo aqui, aqui entre nós, em petit comité. Se me chamar de mau pai, mau filho, mau marido, mau amigo, até lhe confesso, eu não acho ruim. Mas você que é venho brigar e ficar bravo é me chamar de mau piloto. Aí eu não gosto. Aí pilota muito. Exatamente. Soltou de paraquedas já? Saltei de paraquedas e caí na trânsito há 30 anos atrás. Não, eu nunca fui paraquedista. Porque tem esse tipo de paraquedista, tem um monte aqui. Mas nunca teve vontade de soltar de paraquedas. Não é, é porque eu até gosto muito da aviação. A aviação tem vários dos seus segmentos, que é um hobby fascinante, interessante. Por exemplo, os planadores, o paraquedismo. As a delta, né? As a delta, essa coisa. É muito bonito. Mas eu tenho uma dificuldade enorme em administrar o tempo. Sempre a única coisa que me faz falta, sempre é o tempo. Por isso sou um homem de dormir pouco. E não tenho, então, hábitos de fazer nada por esporte, porque me falta o tempo. E eu gostaria muito de ter um planador, de fazer essa aviação romântica, né? Mas, infelizmente, não posso. O seu hobby é pilotar de vez em quando? Meu hobby de sábado e domingo é vir para tanto trabalhar, porque aqui estão os aviões. Aqui está o cheiro da querosene. É. O cheiro da gasolina sem octanas. Sem octanas. A querosene não usa mais, não. Isso é muito interessante. Usa esses aviões, só vou ouvir da querosene. A querosene. Esse é o grande cheiro da sua vida, além do Clarão Chanel número 5, bem colocado, também vai bem. Pois é, eu ia te contar essa história. Eu tenho um diretor que trabalha conosco nos Estados Unidos, é um paraguai, o Miguel. E o Miguel, outro dia, entrou dentro de um citation novo desse, todo isso de couro, maravilhoso. O interior de um avião como esse, para você ter ideia, custa um milhão de dólar. Só o interior? Só o interior. Estamos vendo imagens aí, é uma loucura, realmente. Bom, e o Miguel entrou dentro do avião, viu aquele cheiro do couro assim, e disse assim para mim, comandante, mira, este é um Chanel. Comandante, é muito melhor que um Chanel número 5. Foi criado um serviço muito interessante para quem voa pela TAM, que é o serviço Fale com o Presidente. É exatamente isso que a gente vai mostrar aqui para vocês. Nós estamos aqui nesse setor, onde todas as pessoas que eventualmente têm algum problema, alguma reclamação, algum, até, claro, elogios também, as pessoas entram em contato com esse departamento e o comandante Rolim atende a todas as pessoas. É impressionante o que tem de casos aqui interessantes. Mas a prova disso é que o próprio comandante está aqui já atendendo e assinando umas cartas. Quer dizer, na realidade, o pessoal às vezes critica, faz algum elogio, algum problema, e o senhor resolve tudo. É inotável que depois que instituímos o serviço, como cresceu a nossa comunicação com o cliente. Agora, cresceu no seguinte sentido. 90% das ligações são sugestões. Quem liga, fala com o senhor, se um cliente, um passageiro ligava, quero falar com o Presidente, a reclamação só tem. Evidentemente, eu tenho que me defender dos políticos que querem passagem de graça. Evidentemente, eu tenho que me defender de muitas pessoas que querem as benesses, que pensando que uma empresa privada é uma gorda vaca leiteira. Eu preciso me defender dessa gente. E não é nada disso. E não é nada disso. É bom lembrar o seguinte, existe também cartas de fãs, é verdade. E o que você acontece? O comandante tem algumas fãs, assim, que mandam cartas, porque na sua carta está reclamando, não, né? Tem, tem uma que liga muito pra ele. É, é bem conhecida. Como é que ela é? Ela me parece que é bonita, só que ela tem uns 75 anos. Ô, comandante. Ô, comandante. 75 dá uma meia solinha. Olha aqui, você sabe o que é o problema? E eu vou chegar lá, mas por enquanto ainda estou longe, viu? Aliás, falando um pouquinho da parte familiar, o senhor está casado com três filhos e tem um temporãozinho de oito anos. É, o Marcos. Ele vem, joga muita bola aqui no corredor da companhia. Então, o Marcos, uma filha... É, tem uma filha Maria, Maurício e o Marcos. Todos já estão encaminhando para a direção? É, a Maria Calde estudou nos Estados Unidos, se formou lá, o Maurício está formando, estudando nos Estados Unidos. Ele está fazendo um curso de administração de empresa aérea. Empresa aérea? É, na Universidade do Sul da Flórida. Existe isso? Existe, nos Estados Unidos existe. E está no segundo ano, vai ficar mais dois anos, depois pretendo trabalhar um pouco por lá. E... E a filha também no caminho executivo? A filha estudou lá, formou lá e agora trabalha comigo aqui, depois eu vou lhe apresentar lá mais tarde. Bom, enquanto isso não acontece, deixa eu só mostrar para vocês aqui uma carta. Eu queria uma carta, ver uma carta aqui do comandante, que ele assina mesmo. Tem alguma aqui, não? Onde é que está aqui? Todas? Não, que ele assina mesmo, não. Não, foi uma força de expressão, comandante. Olha aqui, essa aqui é uma reclamação, está certo? Vem aqui a reclamação, tudo o que acontece, enfim, um caso aqui, qualquer de um probleminha. Aí você vira e tem a resposta do comandante. Eu queria mostrar aqui, olha aí. Empresado do Sr. Antônio, é pessoal, eu tomei conhecimento de sua sugestão quanto ao funcionamento do estacionamento. A ideia é boa, ele agradeço por fazer-me saber. Estou encaminhando a área comercial para que seja estudada uma forma de viabilizá-la. Por favor, Sr. Antônio, sempre que tiver alguma sugestão ou crítica a fazer, deixe-me saber. Sua opinião é muito valiosa. Obrigado por voar conosco, que eu tenho somente Rolim Adolfo Amar. Olha, o comandante vai contar uma história muito interessante, para vocês terem uma ideia de como é que funciona essa relação entre o comandante Rolim e o passageiro. Eu queria que o senhor contasse aquela história daquele passageiro que perdeu a mala, ou a mala era para um lugar e foi para o outro. Acabei de receber o fax dele, é um cliente nosso, aliás, ele faz um elogio a nós. E diz que voou conosco há sete anos. E está até aqui. E ele diz o seguinte, que ele viajou para Curumbá, ele viajou para Cuiabá e a mala dele foi bater em Curumbá. Despacharam a mala dele para o local de destino errado. Aí ele tinha um jantar lá com o governador, foi numa loja, comprou um terno, comprou gravata, sapato, enfim. Até cueca, é verdade? Comprou tudo para poder jantar com o governador, claro. Cueca branca, mas a sorte. E me mandou a nota, e eu mandei pagar a nota dele, claro. Mandou a nota para o senhor pagar? Claro. Ele até pleiteava que nós pagássemos a nota da despesa que ele fez, e evidentemente eu mandei fazendo, porque me coloquei no lugar dele. Imagina se a minha mala vai para um lugar, eu tenho um compromisso social e outro. E aí o senhor foi lá e cumpriu? Claro, porque sabe o que acontece, Otávio? A regra é básica, no meu ponto de vista. Você não pode querer para os outros o que você não quer para você. Você tem que administrar os seus negócios, a sua vida, desta maneira. Quer dizer, antes de tomar uma posição com os outros, você tem que pensar assim, será que os outros, como será que os outros receberiam isso? Você quer ver só uma coisa? Eu fui demitido na minha vida de uma empresa. Eu tenho um verdadeiro pavor de demissão. Aqui na Tânia, se eu puder evitar, evito ao máximo as demissões. Porque eu sei quanto é humilhante. E o que dói, né? O que dói, quanto é humilhante. É humilhante para uma pessoa ser demitida. Deixa eu aproveitar a oportunidade para fazer a seguinte pergunta. A gente está encerrando esse bloco, e daqui a pouquinho eu vou voar, vou voar com o comandante. Oi, com o fax. Peraí, vai o passageiro, vamos, peraí. Pode ser sem querer aqui, vamos ver. Alô, bom dia, Cavalheiro. É ele. O prazer é meu. João Paulo de Rocha de Assis Moura. Estou às suas ordens. Aquela história de que o comandante vem tomar café da manhã, todas as manhãs, realmente acontece. Necessariamente agora, não é o caso, são meio-dia, dentro de pouco tempo vai sair um voo aqui. E o que acontece? O comandante Rolim fica conversando com os passageiros. No caso, existem aqui três executivos. Eu vou interromper aqui, desculpa, eu vou interromper. Aliás, eu encontro um executivo conhecido, Miguel Grisga, que é o presidente do Boticário. Eu quero saber o seguinte. Você, como empresário, né? Conhece muito bem a história do presidente de uma empresa. Não pode ficar aqui, comandante, por favor, a história é com você, vem aqui. Qual a, vamos dizer, emoção ou a sensação? Você, como presidente de uma empresa, está, obviamente, nesse local que pertence à TAM, sendo recebido ou, de repente, o comandante vem conversar. Como é que funciona isso para um presidente como você, de uma outra companhia? Eu acho que é extremamente gratificante. E, ao ver uma companhia como a TAM também, que eu acho que é prima pelo serviço que faz a nação, e mostra como é viável uma companhia dar certo no Brasil também. E não tenho dúvida que a presença do Rolim aqui é fundamental para o nível de serviço que essa empresa tem dado para o país. Sem contar que ele também é contador de caos, né? Ele fica contando os caos, não fica? Fica, mas eu acho que faz parte. É uma coisa autêntica, é uma coisa verdadeira, que flui normalmente. Não é um marketing barato. Faz porque gosta. Exatamente. Você também concorda com isso? Perfeitamente. Eu acho que a abertura do mercado como um todo no mundo hoje, a concorrência e a competência, nos leva realmente a admirar o presidente, que ele está fazendo um trabalho fantástico, ensinando a todos nós como se deve administrar uma empresa. Importante isso, é comandante. Agora, agora uma pergunta aqui. Quando o senhor viaja para o exterior, o senhor viaja com que companhia? Eu viajo pela Varig. Não, viajo, eu vou te dizer uma coisa. Nós temos um excelente relacionamento com a Varig. Eu sou muito amigo do presidente da Varig. Rubel. É. Ele é um excelente profissional, também conhece a aviação. Agora, eu sempre digo uma coisa, que maior do que a qualidade do serviço que nós prestamos, é só mesmo a nossa ambição. Nós somos muito ambiciosos. Não é sem nenhuma causa e apenas com todo o efeito que nós colocamos aqui o relógio. São Paulo, Nova Iorque, Los Angeles, Paris e Tóquio. O senhor quer dizer alguma coisa com isso? Não, nós não estamos indo lá, não é? Mas, just in case, não é? Comandante, deixa eu fazer uma pergunta, uma curiosidade. Isso é muito comum acontecer. Eu já presenciei diversas cenas como essa. De repente, está aqui um executivo, um passageiro, com a sua namorada e chega a sua esposa, que descobriu que ele está viajando com alguém. Já aconteceu alguma briga, alguma discussão aqui, não? O senhor lembra de alguma coisa? Eles estão aqui direto. Eu nunca percebi isso aqui. Já aconteceu? Nunca observamos a presença. Conta aqui, Gustavo. Vamos contar isso. Como é que foi? Interessante. Isso aqui são causos da aviação. Conta pra gente. Não, eu já presenciei, inclusive foi num voo nosso que o embarque estava sendo feito pra Belo Horizonte, tá? Mas, houve assim, saídas bem diplomáticas, tá? De ambas as partes. De ambas as partes. Tanto da namorada como da... Exato. Exatamente. E vocês também preparando pra qualquer coisa? Qualquer coisa pra intervir? Você fica preparado, assim, da melhor forma possível pra poder dar um bom atendimento e pra poder contornar a situação também, né? Que aí, no caso, nós temos que ter preparo não só pra contornar um tipo desse, dessa situação como qualquer outra que possa ocorrer com um passageiro. Eu fiquei sabendo que nesse momento, quando tava a briga, acertou tudo, aí o comandante do avião chegou e falou assim Estando bem para ambas as partes. Comandante aqui agora. Não sabia desse fato. Perfil do empresário volta daqui a pouco. Enquanto isso, já que eu estou aqui com o comandante Rolim e na sala VIP eu encontrei aqui uma mesa fantástica pra passar algumas horas e jogar dama, eu vou agora desafiá-lo pra saber quem é que ganha. Se vê se ele é bom mesmo aqui na dama, como ele é pilotando seus aviões. Mas a gente volta já já, já que tem muito mais informação pra vocês. E no último bloco do programa, não percam um voo incrível com o comandante Rolim. E no último bloco do programa É, ele é bom também. A gente volta já já. Bom pessoal, é o seguinte, a gente continua aqui no aeroporto de Congonhas, onde nós estamos mostrando o perfil do empresário. Um quadro que mostra o outro lado do empresário, as coisas que ele faz, o que ele gosta. Estamos aqui fazendo um programa hoje dedicado ao comandante Rolim, que é o presidente da TAM, Transportes Aéreos Marília. E agora ele está se preparando porque todo mundo conhece o comandante como um grande piloto de aviões, jatos, adora acrobacias aéreas, é o seu hobby. Mas helicóptero, eu não sabia, comandante, que o senhor era um especialista também em helicóptero. Conta um pouquinho dessa história aqui. Também pilota, também helicóptero? Não, especialista em helicóptero é o Daniel ali, o nosso comandante. Eu vou ajudá-lo aqui. Na verdade, a aviação tem isso, viu, Otávio? Você, em todos os objetos que voam, fascinam os pilotos. Isso é do sangue, isso é do caráter do piloto. Então, é exatamente por isso que a gente procura, sempre está atualizado com todas as carteiras, está pilotando tudo. Ao longo desses anos, você usa a aviação, é um assunto meio chato, mas o senhor já passou por alguma situação difícil como comandante, na época em que o senhor era empregado? Ou atualmente, quando o senhor vê algum problema, ou dificilmente ocorre o problema com as suas aeronaves, mas quando acontece, já aconteceu? Não, eu sempre passo situações difíceis, sobretudo quando eu não tenho dinheiro para pagar a prestação do avião. Que é um pouquinho alto. Uma vez, o sujeito tinha um piloto aí, novo, né, com aquela sabedoria dos jovens, né, todo jovem, muito sábio. Tirou aquele monte de carteira, falou, ó, agora eu sou piloto disso, disso, daquilo. E eu fiquei impressionado, eu vi aquele monte de carteiras. E tinha um mineiro ao meu lado, diz assim, é, meu filho, você pilota isso tudo aí? Eu falei, piloto. Falei, é, eu quero te contar uma história. O duro não é tirar as carteiras, não. O duro é comprar um avião. É o problema. É, mas não é verdade. Olha, de todas as profissões, sobretudo essa do aviador, se ele não se aplicar, não estudar, não tiver identificado com a carreira que abraçou, com o propósito que o move, seguramente ele não vai adiantar. Já pôs de barriga, né? Já pôs de barriga, e por erro meu, uma vez me lembro, eu fui aqui a, 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 como é que chama aqui? A Paraty, com o Antônio Carlos Almeida Braga, com o senhor Amador Aguiar, com o Orlando Almeida, uma turma de velhos companheiros, e fui decolar muito curto, para não sujar o avião numa poça d'água, tirei o avião muito cedo do chão, e falei para o copiloto, recolhe o trem. E aí o copiloto recolheu, botou o trem em cima, o trem recolheu, aí o avião começou a afundar, porque estava muito baixo a velocidade, sem velocidade, começou a afundar, afundar, tocou a barriga na pista, devagarinho, não era o comando, era asa alta, então não teve problema nenhum. E eu o que fiz? Reduzi a potência, e parei o avião na pista. E não teve nada no avião, eu só precisava de uns macacos, para levantar o avião, baixar o trem e decolar. Como eu não tinha esses macacos lá em Paraty, eu resolvi, não era Paraty, era Angra dos Reis. Quando eu vim a São Paulo, pedi para outro avião vir me buscar, vim aqui, peguei o mecânico, peguei os macacos, quando eu voltei em Paraty, e lá em Angra dos Reis, levei um choque. Porque o avião estava cortado no meio. Foi mal que houve. Aí o Antônio Carlos, ao meio da Braga, ex-presidente do Brasil, falou, olha ali, fui eu. Falei, mas o que você fez, Braga? Falei, eu rolei um cabo de aço na fuselagem do avião, e fui levantar o avião, com essa grua que tem aqui, para poder baixar o trem. Para quando você chegar aqui, você tem uma surpresa. Mas eu vejo que eu cortei o avião no meio. Que dito. E eu digo, Braga, não tem problema nenhum, porque a companhia seguradora é tua, era Atlântica Boa Vista, você vai pagar agora o conserto do avião. Tem muitas dessas histórias. Tem uma outra história interessante, é o seguinte, os executivos que trabalham com o comandante Rolim, ou não sei se o caso do pilotos, enfim, eles sempre convidam para jantar ou almoçar. E se a pessoa que está almoçando ou jantando, come muito devagar, demora para almoçar ou jantar, ele já nem contrata. Que lenda é essa aí? Uma vez eu li essa história do presidente da Xerox, americana, e eu passei a observar, o presidente da Xerox dizia o seguinte, que todo sujeito que come devagar, é preguiçoso. Não vamos dizer que é vagabundo, porque é um termo muito forte. Não vamos dizer que é preguiçoso. E você sabe que eu observo isso, que todo sujeito que come muito devagar, ele gosta mais de si mesmo, do que dos problemas que ele enfrenta. E o homem é um veículo de si próprio, que tem que estar em busca da realização da sua ambição. Então eu tenho sempre o pé atrás com algum tipo de pessoa. As que comem devagar, por exemplo, é uma delas. Eu tenho muito pé atrás com essas pessoas. Eu gosto das pessoas, homens de ação. Homem que pega uma coxa de frango, sai trabalhando e toca para diante. A vida é a arte de ganhar tempo. Por isso é que eu sou um adepto do avião e por isso nós estamos aqui nesse helicóptero. Agora deixa eu aproveitar a oportunidade e registrar aqui para finalizar o seguinte. Nós passamos um dia inteiro com o comandante Rolim. Realmente é um dia atribulado. De manhã saímos para gravar. Vocês estão acompanhando já o programa, quem está assistindo. E depois, o mais interessante, já almoçamos juntamente também com mais dois vice-presidentes da TAM, da TAM. Eu falo TAM, mas é TAM. E o mais interessante é que no almoço, ele continua trabalhando, o telefone assina e vai. É uma loucura o dia a dia desse homem. Por exemplo, agora o comandante Rolim está indo para um hotel aqui no interior de São Paulo onde ele vai dar uma palestra, que ele é chamado muito para dar palestras, né? E depois, às cinco e meia da tarde, o senhor está embarcando para o Paraguai, é isso? Exatamente. Sabe o que é, Otávio? Eu estou vendo as mutações da minha vida. Eu de mecânico virei piloto, de piloto virei burocrata, e agora de burocrata, acabei virando homem de marca, de venda e tal. Agora estou virando palestrante. O senhor poderia antecipar para a gente qual seria a tendência do novo presidente, o senhor já tem alguma concepção formada, o perfil do novo presidente, o senhor gostaria que o país tivesse? Olha, Otávio, ainda há pouco eu dizia para você o seguinte, o que se vê? Outro dia eu estava, você abre os jornais, a receita caça quem tem carro importado, a receita caça quem tem barco, a receita devia caçar quem não tem. Nós temos que glorificar as pessoas bem-sucedidas. Então, no aspecto político, eu acho que nós devíamos agora estar preocupados com quem realizou alguma coisa, quem provou que é capaz, quem sabe o que é um título protestado, enfim, quem lutou e trabalhou e fez alguma coisa. Mas o que nós vemos são gente que não tem esse tipo de compromisso a dominar a política brasileira. Comandante, eu queria, por último, que o senhor desse uma sugestão, uma dica. Nesse momento, muitos empresários estão nos assistindo, nos vendo. Afinal de contas, qual é o segredo do sucesso? Como é que as pessoas conseguem chegar lá? O senhor, que foi o funcionário, depois acabou adquirindo a empresa que hoje é considerada, a TAM é considerada a empresa de maior crescimento da aviação aérea. Afinal de contas, qual é o segredo? Que acabou com a fechada? Qual que é o segredo? O segredo só não conta. Dá uma dica. Você diz que eu não tinha que falar? Tem que falar? Dá uma dica, então. Uma dica. Uma dica é boca fechada, isso mesmo. Sempre boca fechada. Sempre boca fechada. Bom, olha aí, vocês conhecerem, então, um pouco o lado, o outro lado, o dia a dia desse incrível empresário, comandante Rolim. Ele que é considerado, eu repito, um dos grandes empresários brasileiros e conseguiu tornar da sua empresa a empresa de maior crescimento. E o perfil do empresário é exatamente isso. A gente mostra o dia a dia, o outro lado de empresário de sucesso. A gente volta amanhã com mais perfil. Até lá. A�ahem em seguida. E a gente volta amanhã com mais perfil. A gente volta amanhã com mais Soldado E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti